Você nunca será bom o suficiente? Aposto que muita gente vai me odiar depois desse vídeo, né? Mas calma, vou explicar o que eu quis dizer com isso. O pôquer, além de um jogo de cartas, é um jogo de pessoas. Ou seja, ele é muito imprevisível. Não existe uma receita de bolo pra saber se vai dar certo ou não. Por quê? Afinal de contas, as pessoas estudam, elas evoluem e, consequentemente, as estratégias mudam. Então é muito importante que você nunca pare de estudar. Que você não entenda que já conhece todas as estratégias. Porque elas mudam o tempo todo. Então é importante que você esteja ligado sempre na tendência do jogo.